Esse, esse, esse é o Noite nos Vales do Mandelão É DJ Cleitinho, você não é um misterib, mas tá fazendo mágica nos dentes Esse é o DJ Cleitinho, ele vai te macessar, vai te, vai te macessar, vai, vai, vai te macessar DJ Cleitinho, ele é branquinho e é novinho, tem um olhar envolvente De quatro você vem, arranca, arranca, me afende, mas não machuca Toma chuca, toma chuca, ta me levando a loucura Toma chuca, toma chuca, ta me levando a loucura Ah, DJ Cleitinho, você não é um misterib, mas tá fazendo mágica nos pentes Esse é o DJ Cleitinho, ele vai te macessar, vai te, vai te macessar, vai, vai, vai te macessar DJ Cleitinho Ele é branquinho e é novinho Eu tenho um olhar e não pente, de quatro você vem, arranca, arranca, me afende, mas não machuca Não machuca, toma chão, machuca Tá me levando à loucura Toma chão, machuca, toma chão, machuca Tá me levando à loucura Toma chão, machuca, toma chão, machuca, tá me levando à loucura Tá me levando à loucura Tá me levando à loucura Tá me levando à loucura